Fala galera, e aí? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Hearthstone E hoje nós vamos para os desafios de Fogovill A versão heróica Será que vai dar bom? Vamos ver Não tem inscrito ainda? Se inscreve, dá aquela moral aí, vamos nessa Maroto, imensos e impiedosos 1, 2, 3, 4, 5 desafios na primeira parte Teste suas habilidades de montagem de deck contra os maiores e mais brutais terrores de terra além É o seguinte família Por enquanto a aventura não está deixando a gente Usar decks do livro E eu só tenho decks livre Então eu tive que fazer o que? Eu fiz umas versões aqui Se eu tentar usar aqui Ah, não, já está podendo usar livre Ah não, não está podendo usar livre É Aí eu fiz uma outra versão desse deck que eu tenho no livre E eu fiz uma outra versão desse deck que eu também uso no livre, tá? Eu fiz um caçadorzinho maroto E um sacerdote chato Naqueles picks Vamos começar de caçador com a Arana Nossa história se passa em torno dela E... Vamos ver o que vai ser, né? Vamos ver o que vai ser Porque... Vi gente falando que estava difícil Que estava chato Que não estava Não sei Vamos descobrir agora Nesse momento Vou deixar as listas aí embaixo, tá, galera? Vou deixar nos comentários Em um comentário fixo, mais precisamente E deixarei também na descrição É isso Em resumo, é isso Ok O verbo dele é Toda vez que um lacai e um inimigo morrer Ele restaura 5 de vida Nem é tenso, né? Nem é tenso Eu fiz... Eu tive que fazer umas adaptações aqui Porque essa versão desse caçador de demônios Na verdade era... Um caçador de demônios ímpar E aí eu acabei Aproveitando Oxa, que vacila Tá Ele vai ter que dar trade aí Então, beleza O costume do paladino... Do caçador de demônios ímpar Achando que ele ia ter dois de ataque Para eu dar trade aqui Nunca Nunca na vida Não está tão bruto quanto ímpar Mas ainda continua sendo um deck bem agressivo Eu tirei umas coisas que não iam encaixar aqui por conta do livre Coloquei o caim Por motivos óbvios E... Estamos aqui na atividade, né? O que eu posso fazer? Eu posso congelar aqui E posso... Bater aqui Ele vai ganhar um bônus O próximo turno eu só bato ali E... Está safe Ok, né? Beleza Vamos para o mais um aqui Boa Isso aqui é interessante para a gente nesse momento A gente vai bater aqui Tem que cabecear por motivos óbvios também Deixa aqui as trades aí Ele faz Toda vez que o bicho da gente morre Ele ganha cinco de vida Então a gente tem que ir minando isso aí Na manha E limpando o campo dele também Para ele não fazer muita... Muita arte Safe aqui por enquanto Deixa ele ver Esse caim E ir embora aí Não tem problema Pelo menos por enquanto Hum... Vai ganhar vinte de vida Essa brincadeira Tenso demais Trades aqui Ok Ok O sacerdotisa, né? Vem Rapaz Esse bicho aqui para Bombar com a sacerdotisa Vamos nessa Vamos tentar fazer esse combo aí A sacerdotisa é... Além de linda Quebrou 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 Ganhei quinze de vida Estamos na berlin daí dezesseis E é isso, né família Até mesmo você admitir que o poder da legião É absurdo Espero que a sacerdotisa fique viva Corrompei uma carta aqui, não era para corromper, mas tudo bem Não é possível Que ele não vai sniper esse bicho aí, hein? Vem Eita Vem que vem aqui Vem que vem aqui Isso aqui Velho Não é possível não Claro que eu vou fazer isso Eu sou eterno Velho, eu tenho que fazer isso aqui É, vamos nessa Acho que essa aqui vai estar tranquila já, hein time Ah, beleza Consumir magia, ok Boa garoto Três de dano aqui Vamos lá Não matou nenhum dos dois, é brincadeira Agora a sacerdotisa acelerou muito o dano que a gente ia causar Ih, pknzio com rapidez deu ruim É uma tradezinha boa pra ele Vou ter que cabecear aqui, porque não tem condições não Vamos lá E agora meu caro A gente vai tomar esses set aí, não tem jeito Vem metamorfose aí, vem Se vier metamorfose, GG Ou adepto Velho, a gente vai falecer, sério Não faleceremos Próximo turno a gente mata Assim espera né, vai que ele tem um demonarca aí Vai que ele tem um demonarca aí Ele quebrou o palo da gente Não deixe-me lutar Está safe Suas defesas patéticas ruirão agora Galera, sufoco, hein Passamos na conta aí Cinco de vida Primeiro desafio concluído com sucesso Primeiro desafio concluído com sucesso Próximo Olha ele Causa de 3 de dano dividido aleatoriamente entre todos os inimigos Ok Vamos de sacerdote agora Vamos alternar os decks Pra vocês poderem ver um pouquinho da mecânica de cada um E a aventura no herói Que eu estaria dividida em dois capítulos, tá Eu vou fazer esse primeiro capítulo aí Nesse vídeo E o outro capítulo no próximo vídeo Pra que não fique tão extenso Ok É basicamente o mesmo deck que eu tenho no livre O Big Priest Só que sem as paradas do livre, tá ligado? Eu acho que só vamos poder usar cartas do livre aqui Quando rotacionar tudo Acho que vai ser isso aí Vestilha-se Ok, bebê Armas para o meu mestre Indignos Chega Esse bicho aqui É o quê? É 2-2, né? Beleza Vamos lá Só pra Não ser tanto dano sofrido Sem saída Oh Ok Ok Contemplando Uau É isso Deixa ele morrer Deixa ele morrer E roubo Mas tá, né? Tudo bem É o seguinte Isso aqui E é isso aqui A gente não conseguiu nem bater nele ainda Que complicado Nossa, tá Nosso heroico tá quanto aqui Seis de quinze Beleza Ah, melhorou pra gente, né? Melhorou pra gente aqui Bastante agora Defenderemos o templo negro Ok Ok Tá Catrina Eita Nós Aqui tá safe demais, né? Eu espero que ele não venha Sniper aqui, né? Vai fazer isso aqui Pra garantir Passa No bicho dele Vai, vai, vai Boa Boa RNG Ai que Ai que já foi Só dar buff aqui Maroto nos nossos aliados E já foi Com o próprio heróico Eita, nós De novo Bruto Bruto Muito bruto Então vamos fazer assim Vai embora Entrou Vamos fazer assim Tá com doze cartas no deck Tá certíssimo Por que não Isso aqui mesmo Tá, isso aqui E vamos nessa Fique interessante Pro próximo turno Dar aquele buff aqui Agora a gente Começa a brincar Finalmente Agora a gente Começa a brincar Aqui Tá Ok Por que não Boa 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 Vamos dar espaço Aqui Que o menino Vai trabalhar Vamos dar espaço Aqui Que o menino Vai trabalhar Agora sim Tá Tá Safe Demais Então galera Vocês viram aí Segundo desafio Se vocês conseguirem Sobreviver Ao início O resto É safe Demais Toma Nessa Toma Toma Nessa Boa Rapaz Como assim Lançou a briga Mesmo Na brutalidade Beleza É isso aqui Vamos lá Vamos lá Caiu a mão do dono Beleza Vamos ver o que vai ser Aqui eu acho que ele não tem mais como Se recuperar com isso aqui não Porque nós estamos muito fortes Porque nós estamos muito fortes Tá Tá bom demais Ele já foi Era uma vez Obrigado meu amigo Obrigado meu amigo Vamos lá E é isso Era para ter devolvido o Kavak Mas tudo bem Eu dei um buff no Kavak E aí Deu ruim Ok Segundo desafio Concluído Com sucesso Meus amigos Vamos ao terceiro Vamos ao terceiro Vocês já viram como é que está funcionando aí os decks Viram que o de caçador de demônios funcionou E o de sacerdote funcionou E talvez eu lhes conceda uma morte misericordiosa Tá bom Ele se autoproclamou o senhor de terra além Hora de desproclamar ele No prédio Vamos nessa Vamos nessa Esse poder heróico aí vai ser complicado da gente gerenciar Mas vamos nessa Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Será que vai acontecer? Eu vou deixar isso aqui Apesar de que eu queria coisas de custo mais baixo Mas eu vou deixar isso aí Vou sem ser daqui do livre Eu fico preso Outro teria outras possibilidades de compra de feitiços De gerar recurso Mas Infelizmente não dá pra usar o equilíbrio ainda aqui Ainda Pô, isso aqui vai ser barril Isso aqui vai ser barril Nada pra gente Isso aqui vai ser barril Isso aqui vai ser barril Oh, dez de vida Eita, nois Pessoal Não consigo me mexer Ok Velho É Colega humano Tomar dez de novo aqui agora Vou adorar ver você Aniquilem esses fracotes É isso É isso Foi descoberto Tá Ninguém me conterá A gente já tem que remover o outro Se não A gente pegou pra gente Beleza Deu péssimo Deu péssimo pra gente Muito bem Muito bem Que está com você Peraí Peraí Boa Boa Dezão Bruto Bruto Vou ter que fazer o que Isso aqui E provocar E que vai destruir o bichinho dele Obviamente Vou ter que curar aqui E beleza Vamos ver agora Vamos ver agora Olha lá na verdade Olha lá na verdade Três de vida Meus amigos O que é isso Vocês acreditam? Vocês confiam? Vocês confiam? Velho É isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui E vamos nessa Estamos vivos Estamos vivos Eita Nós Eita Nós É isso Bater aqui Vamos ver Restaura Três de vida dele Renascer Boa Provocar Aqui Acharam Que eu ia morrer Estou de olho em vocês Eu já ia morrer Aqui Estou ligado em vocês Vocês acharam Que a gente Não ia dar conta Velho Qual é Tem como não Respeita o pai Boa Boa E essa parada aqui Causa dano A ele Interessante Isso é interessante Ok Justo Muito justo É isso aqui E isso aqui E vamos lá Isso aqui Isso aqui Não vou gastar Isso aqui Agora não Boa É GG Né galera É GG Aqui a gente bate 15 20 Dou o buff Aqui E tá tudo mal Tá tudo mal É treta Como assim Você Vem aqui 10 10 10 E Você Que Não Passa Pronto Perfeitinho 10 10 14 Tá lindo Tá Tá O que Eu posso Fazer Você Prefere Assim Vamos Bater Aqui Vamos Nessa De novo Cara Chato Vocês Podem Alternar Com os Dois Decks Os desafios Caso Vocês Prefiram O De sacerdote Tá bem Consistente Pra quem Não se Sente Seguro Jogando De Dike Mais Agressivo Eu Cheguei a Testar Mas Sem Passar Do desafio Pra poder Gravar Passando Primeiro No caso E é Isso Espero Que Ajude Vocês A desenrolar Essa Parada Vamos Lá Próximo Passamos De mais Um Já Estamos No penúltimo Desafio Do capítulo De hoje Um Abissal Monstruoso Tentando Invocar Raiva Elemental Do Fogo Um De dano A Todos Os Inmigos Para Cada Lacaio Que Morrer É Abissal Eita Bagaceira É É Isso Não Meus Amigos Eu Tô Indo De Sacerdote Aqui Porque Sim O Caçador De Demônios Ele Vai Ser Mais Frágil Nessas Situações Que Eu Mostrei Desses Dois Últimos Desafios Obviamente Pelo Poder Heróico Do Oponente Boa Muito Boa Muito Boa Vou Manter Essa Mão Inicial Galera Porque O Infiltrador Vai Me Dar Uma Chance De Sobreviver Até Conseguir Fazer Alguma Coisa E Puxar Uns Lacaios Mais Fortes Semelhante Ao Big Priest Que Eu No Livre Vamos Começar Aqui Ativando Nossa Missão Cura Ok 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 Justi Justíssimo Vamos Lá De De Que De De Vamos Renascer Vamos Fazer Diferença Isso Aqui Agora Então Deixar Roló Não Não Faleci Não Vai Bater Ah Bateu Boa Colega Colega Velho Vamos Vamos lá Isso Aqui Boa Sniper Certíssimo É É É isso É isso É isso É isso Peraí Tá Vamos lá Deixa eu rolar aí Tá ruim Tá ruim não É muito bom na verdade Ih, rapaz Ih, rapaz Onde é que ele queria? História 3 de vidro de escuro no feitiço Aqui, né? Ok Eu bati aqui duas vezes, vou encher oito Mas tudo bem Era necessário, né? Bad, bad, bad Ok É isso aqui Ele voltou, ia ficar full life, vamos nessa É justo, é justo 4 barra 4 Acho que estou 3 de vidro aqui É isso aqui Deixa ele, deixa ele 10 barra 11 está safe Eita, vai eliminar meu bichinho, que bicho é esse? Ah não, até que não eliminou não Vamos ver aqui O que acontece Trade Por favor, se cure Se cure, vá Boa garoto, boa garoto Para não morrer para o heróico O RNG O RNG ajudou demais Demais, demais, demais Demais Eita, nós Mas tudo bem Você aqui E você aqui Vamos bater ali Ah galera Eu tenho que manter esses bichos vivos Porque todo turno eles restaram 5 de vida De algum personagem meu Pode ser O Akai Pode ser da minha vida De fato E eu estou com a mão cheíssima Ih, rapaz Tá, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Você 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 Ele já atacou Até agora ele não colocou nenhum abissal Então tá tranquilo Faleci Mesmo os bichinhos faleceram Não tem nenhum outro lacaio para ele bater Então vamos lá Vá, lance essa De 5 de dano Depois de 2 de dano Vá Quero ver o que você vai fazer agora Vai, vai, vai Assim, né Boa 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 Cada jogador fica com 10 cristais Ok, ele tá com 17 de vida E tá teimoso, né Tá teimoso Mas agora a gente vai É isso, galera Ganhamos É isso Mais um desafio Tudo de primeira, hein Tudo de primeira A nova sagrada douradinha Que eu não tinha ainda E chegamos ao último desafio Da primeira parte Muito bom, viu Muito bom Levou aqui um construto sombrio 4-4 Primeiro cavaleiro da morte Mas aqui é a expansão De caçada de demônios Então Já era pra ele Olha só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boss Finalzinho Finalmente Finalzinho Finalmente Aqui ele speaks E a vingança é minha A vingança é minha Tá certo, Illidan Tá certo, Illidan Ok Missão Diz que ele botou som 4-4 A gente não destrói com palavra sombria Nenhuma das duas E Esse bicho morre Esse bicho causou 2 de dano a mim Ou Quando um bicho meu morre, né Ok História 3 de vida Esse aqui tá muito caro Ah, isso aqui Vamos destruir os bichinhos Aí próximo A gente faz o que? A gente faz o que? Ai gente Destrói os bichinhos de novo, né Vem que ele não vai matar aqui não Não mata aqui não Colega urbana Ah, ele já batei 5 Vai ficar com 1 de vida aqui Vamos ver Vamos ver qual é Bruto Olha só Olha como vem Meu amigo O que é isso Meu querido O que é isso Meu querido Era pra eu ter guardado Eu não imaginei que ele ia matar também, né Procurso ao renascer ali Aqui dá o que? Mais 2, mais 3 e roubar a vida Beleza Mais 2, mais 3 e roubar a vida A gente faz o que aqui? Vou destruir esses bichinhos aqui agora É o jeito Eu vou Vou bater aqui É o jeito É o jeito Ele vai morrer Mas tudo bem Bater aqui Eu vou ganhar mais 5 de vida Vou ativar aqui a parada Bruto menino Ou não Vou ganhar 5 de vida, né Ganhar só 3 Você sabe Nosso lar Nossas tumbas Ok Velhão É isso aqui É isso aqui É isso aqui É isso aqui Eu não posso fazer isso agora, né Porque se não Não posso? Deixa eu ver se ela vai puxar um provocar aí Vai Vai, fé Boa 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 Agora é administrar pra ele não morrer Deixa eu ver se aqui Ok, safe A gente vai conseguir limpar o campo aqui agora A gente vai conseguir limpar o campo aqui agora Praticamente Passa a sua vez Ele faz a mesma coisa Safe demais Safe demais Safe demais Agora é só administrar pro bicho não morrer O que tem pra provocar não morrer Morreu Morreu A lazarenta Nossas tumbas Eu vou conseguir renascer a ela logo Esse bicho aqui Esse bicho aqui Pararam Pampam Vamos bater aqui Vamos bater aqui Vamos bater aqui E vamos nessa Oh vacilo, velho Vocês também acharam que eu ia tomar uma porrada aqui No finalzinho Não tô ligado em vocês Comeback is real, babies Você aqui Você aqui Pancada Vem um bicho aqui Maroto Boa Boa Vamos porrada nele agora Cura aí, bichinho Cura aí, bichinho Pô, a gente trancou a mesa aqui, né O sniper A gente praticamente trancou a mesa aqui Tudo que ele fizer A gente é curado O bicho dele é destruído E aí vai Isso aqui não faz sentido jogar agora Ok Essa beleza Tá legal Vamos bater aqui Ganhar uma vidinha Ele tem que renascer Nossas tumbas E vamos nessa, né Devagar e sempre Devagar e sempre Nosso lar Nossas tumbas Nossas tumbas 10 barra 7 Eita Nice Eita Nice É isso aqui mesmo, papai A gente vai dar A gente vai dar um bônus aqui A gente vai dar um bônus aqui Pouquíssima vida Sinal de que se rolasse um misplay Se rolasse um vacilo ali A gente poderia perder Tá Rasteiros e ríspidos Desafios do próximo vídeo Confere aí na tela final No cardzinho aqui em cima Puxou? A gente se vê em breve A gente se vê nas lives Todos os dias Na verdade De segunda a quinta Às oito da noite E Final de semana Tem livezinhas bônus Mas eu sempre aviso Pelo Instagram Quer interagir Só colar lá Beijo Fundo menos Tchau Tchau